Mais sério, mais grave ainda. Por que Michael Jackson teria morrido? Será que ele morreu? Ou o mataram? Eu preciso que saibam, isso é muito importante pelo que estamos lutando. Porque eu estou cansado, estou muito, muito cansado da manipulação. Estou cansado da imprensa que está manipulando tudo o que está acontecendo. Eles não dizem a verdade, são mentirosos. Eles manipulam nossos livros de história. A história não é verdadeira, é uma mentira. Nossos livros de história estão mentindo. Vocês precisam saber disso. Vocês devem saber disso. Eles me chamam de anormal, me chamam de homossexual. Eles me chamam de molestador de crianças. Eles dizem que mudei minha cor da pele. Eles fazem de tudo para jogar o público contra mim. É tudo uma grande conspiração. Vocês precisam saber disso. É hora para uma mudança. E não saiam desse prédio e esqueçam o que foi dito. Guarde no seu coração. Guarde também no seu subconsciente. E vamos fazer algo sobre isso. Nós precisamos. Sendo o artista que eu sou para a Sony, eu gerei bilhões de dólares para a empresa. Bilhões de dólares. Eles sempre acharam que minha mente está sempre na música, na dança. E usualmente é. Mas eles nunca pensaram que esse artista poderia derrubar eles. Eles não pensaram que esse artista fosse derrubar eles. E eu não tenho dúvida se Michael Jackson tivesse pelo menos mais uma semana. Ou quem sabe mais um ou dois dias de vida. Quem sabe nesse momento agora, nós não estaríamos aqui em outra situação. Com a população geral do planeta sabendo realmente o que há por trás das sombras desse governo. Esse governo dos senhores do mundo. Eu creio que se ele tivesse dessa oportunidade, de viver mais alguns poucos dias, ele teria dito realmente tudo isso. E hoje não haveriam tantos alienati por aí afora, achando que sabem, mas que na verdade estão muito fora do contexto. Mais por fora do que casca de ovo.